Vem pra fã. Educação que transforma você. Sim, são 10 segundos de uma cerveja puro malte com receita europeia nascida em Amsterdã. Amster, aí sim, beba com moderação. Venha conhecer as facilidades que a Crefisa tem pra você. Crefisa, sempre ao seu lado. Crefisa, sempre ao seu lado. Crefisa, sempre ao seu lado. Firmeza aqui, Manuzóio 3D. De volta à minha casa, quadra da Mancha Verde. Vamos comemorar os 36 anos da entidade em grande estilo, morô? Comemorar o Carnaval de São Paulo. Tamo junto até o fim, até depois do fim. Mancha Verde, 36 anos, é nóis. E pra começar nossa festa, vamos receber o Mano, gente boa pra caramba, que é Mancha desde moleque. Tá com a gente nessa caminhada, desde sempre. Fazendo um som da pesada. Com vocês agora, Manuzóio 3D. Conexão Brasil-Estados Unidos. Vem! 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 Os sapateanos chegaram de novo, voltaram pro jogo Me representando o meu povo Do outro lado do continente Tô contente, tô presente, tô consciente Da responsabilidade, falar a verdade Com propriedade da liberdade de expressão Sem eu, piedade, livre da maldade Da força de maldade, humildade e amor no coração É o rap, tio, no jet, viu? Nós tá a mil, e o AC é Brasil Todo recado pros lock, pai O pico fica em choque, vai Na musica, não é Ops, o que é isso? Que loucura geral Estou de ponta cabeça e me parece normal Natural, quando cê passa por mim, eu perco a Quando rola aquele som e cê começa a dançar Sem parar, não para não Quero ver você livre No filme, no filme, tô sofrido Para de barra e venha aqui me beijar Vou te mostrar que o maluque é Se liga aí, maluco, preste atenção no que eu vou falar Eu vou mandar uma rima pra desconcetar M-A-N-C-H-A Mancha verde na parada, pode acreditar Em 83, ela foi fugada Chegou na humildade, desobrigou a equivocada Logo depois, veio o nosso bandeirão O maior famoso Nosso bem De dignidade pra vencer A união prevalecer Glória, eu disse glória Vem mais a vez De fé De dignidade pra vencer A união prevalecer Glória, eu disse glória Vem mais a vez De fé Vai passar A mais querida Bato o padrão Que rouba a delinha Por um balanço Encaixou Na avenida Pavilhão Entendo a mão De chavete No caminhar Tomando ordem Alô amigos Irmãos da Mancha Aqui em Trêmio do Dia com vocês Satisfação enorme Obrigado pela oportunidade De estarmos juntos aqui Celebrando essa grande festa Sou suspeito Porque sou pomerense Desde bebezinho Estive aqui no palestra 1964 Palmeiras 3 Someto Sorocaba 0 3 gols de César Maluco Com o Demir da Guia E Dudu Então sou suspeito Pra falar E na família É só pomerense Porque senão Leva porrada mesmo Não tem conversa Não posso falar Em nome da tribo Mas aqui é só alegria Galera Só amor no coração Todas as bênçãos Diabless Deus abençoe Ieman Das maiores bandas De reggae do Brasil Eu acompanho Dentro da época Da MTV lá Faz tempo Rapaz Com vocês Aqui no palco da mancha Trimundi E aí E aí Não foi sequindo delas asensas A cidade é um pouco que nada em mim Não me guia em doença Não há nada, não há verdade jamais Não tem que ir ao prazo Sem justiça, política social Sim, 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 não é pra qualquer um Pessoa é de uma adição No leste e oeste Essa é a hora de ficar E aqui vai o caos Com o ódio Vamos dar a fé e a fé Usar Vamos ver Na revelação A doados Se não, não se entrega a dor Toda a sua silenças Ele fez uma violência Viva! A doados Nunca foi tão feliz Tempo de dia É a mesma alegria Com o ódio A doados Que nos sentimos com a presença A doados Cidade Com o ódio A doados A doados Nesta Nesta Com o ódio A doados A doados A doados O ódio A doados A doados Onde nada se vai levar Bem como o outro mundo aqui acumulado Se encontrará com o tesouro Por todo o mais compensado Tesouro mais cresceu E o tesouro de embaralho A mente e paz O espírito e o amor A consciência tranquila Rebasta a minha vida A nossa boa inteira Só o viagem vai adorar A paz que vem O certo não, paz e irmão no coração Futebol vem depressa e a arte Palmeiras envolvendo Mas agora só vai respeitar Também toda a torcida Só vou homenajar também de uma família Que vem de margem da Argentina Verônica Feliz amizade Lucas O papai Também com a Maria O que vem de margem 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 Remando o sentido a sua falta Olhando a realidade nossa volta Falando esse pedido Heróis que são bandidos Toma um dia, uma santa, uma esperança E o que é uma cacaça do tempo Reina na mão Fala galera, aqui é o MC Massinho Tô passando aqui pra desejar um feliz aniversário pra Manchabee A torcida Manchabee, 36 anos E poder tá participando dessa festa Obrigado pelo Covid Itália e Porto, valeu Vai contar-lhe ao seu coração Com vocês Pra chapanhar a massa MC Massinho O príncipe no fante Parabéns pra geral Parabéns pra geral Cultura da nossa Parabéns pra geral Variando a noite A boca Demorando a noite Com vocês Blend com o misericórdio Talvez A cidade Com o conforto �ро A chegada flavor Por fazer minha carne, eu te gosto Minha carne, uma dor, não vou te dar Deixar meu corpo e ter Deixar meu pé, me perdoa e dançar Quando é mexer, o chão vai me ser Na nossa Que poderosa Pois envolve, faz-se na A jeição, a nossa amostra A gente vai nascer Fazer nosso Pode armoçar Poder armoçar Quando é mexer, o chão vai me ser A jeição, a nossa amostra O chão vai te dar Que poderosa Podes armoçar Quando é mexer, o chão vai me ser Deixar meu pé, me perdoa e dançar E o funk, o funk, o meu filho se esbarou Até que o Gustavo não viu então Mulher, mulher, eu estava trabalhando Gatinha, quero te encontrar Sou Menina, cruza do meu irmão Você conquistou o meu Eu tô e trago E hoje sou Como assim, apaixonado Inverta, gente Naquele lugar Eu tenho que voltar E era de tudo Se me olhar E eu te avisei Vou ter uma chance De falar Sempre Eu gostei de você E tenho que manter A nossa emoção E a pesada De pessoas Dois e do amor Em nós Eu fiz aqui No pirâmidou Você fica em casa Com o amor Eu sou Nem que eu tentei Alba, tua, tua Minha distância Não deixou Eu fui com muita fé Nessa situação Eu não me morro 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 Alô minha gente, aqui é o Péricles E hoje eu estou aqui comemorando com toda a agremiação Mancha Verde E muito feliz toda vez que eu venho para cá, que a gente vem se apresentar, é sempre um momento bom Hoje nós estamos comemorando, além dos 36 anos da agremiação Comemorando o título também do Grupo Especial das Escolas de Samba de São Paulo Parabéns Mancha Verde, eu gosto muito de estar com vocês E na pessoa do Paulo Serdão eu quero abraçar a todos Parabéns a todos Parabéns Mancha Verde Parabéns Mancha Verde Parabéns Mancha Verde Paraconê, 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 Paracontinê Paracontinê, Paracontinê Político, político Político Sem queira A vida que me morra E bem-vindo ser aqui pra você Porque eu e o meu amor Não me entendei Amar de a nossa cama, nosso ar Que beleza Amado para a lua de prazer E o que te mostrará Já vai acontecer Você e senhora E emцы E dizer Que voe voa E você Não me entendei Sem queira E de si E em seu E em seu E em suas E em seu E em seu E em sua E em seu E em seu A CIDADE NO BRASIL 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 E você não vai voltar pra mim A roupa vai esquecer Mas é impossível não pensar Uma hora vem no celular A esperança que me sei, amei E você não pode me espansar Eu me vou rosa Na cabeça passa um filme sobre nós A barriga não pode Na cabeça passa um filme sobre nós A saudade vai te chamar por você Mas é uma vontade Oi pessoal, estou aqui na quadra da Mancha Verde Pra comemorar os 36 anos da nossa torcida É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês Comemorando junto com essa torcida maravilhosa E a alma do nosso time Então eu fico muito feliz Muito alegre mesmo De poder estar aqui comemorando com vocês Contem sempre comigo, tá bom? Tchau, tchau Chamando aqui o presidente pré-guerra Bom, boa noite a todos aí Saúde, saúde Boa noite Mais uma festa aí Mais um ano de vida São 36 Não são 36 dias E estamos num momento especial aí Como estamos Tão sonhado o título do carnaval E com certeza Uma grande parque assim Que nos ajudou muito A nossa tia Leila Salve de palmas aí pra tia Leila Seu Zé também Parceiro nosso Vou confessar uma coisa pra vocês Quando aqueles malditos A gente tinha O que ia jogar O jovem de Chian Que fazia tudo pra aqueles caras lá A gente sentia Pô, tinha que ter alguém Pra fazer isso pelo nosso clube Pra fazer as loucuras pelo nosso clube Né? A gente arrumou Uma mulher guerreira De verdade mesmo Que mexe a nossa camisa E tem orgulho disso Entendeu? Então tia, obrigado 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 por tudo Que você tem feito Pelo Palmeiras Se hoje Se hoje O Palmeiras tá hoje Ela tem uma parcela Grande nisso Entendeu? Se a gente foi Deca campeão Se a gente foi campeão Em 2016 brasileiro Ela tem uma Uma parcela grande nisso Então Tenho certeza Que aqui Todo mundo tá feliz E tá grato aí Com tudo que você tem Feito pra gente aí Não só no Palmeiras Como no Carnaval também Esse ano foi um ano especial Obrigado Seu Zé Obrigado Seu Zé Obrigado por tudo que você tem feito por nós Oi pessoal Tudo bem? Oi Coisa linda Coisa linda Gente o respeito que eu tenho pela manchaveza. Tanto que eu visto essa camisa com muito orgulho. Porque eu sei, o que nos une é uma coisa só. A paixão pelos Palmeiras. E eu queria ter essa oportunidade de falar com vocês. A gente ultimamente vê muita gente falando bobagem por aí, não é? Muita gente, falando bobagem, tentando me afastar da torcida. Nós não vamos conseguir, não. Tia Leila! 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 É isso aí. Tia Leila! 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 Tia Le do nosso time. E é isso que nos une, essa paixão que nós temos, essa irmandade de almas que eu tenho com vocês. Então vocês contem comigo, não deixem, não deixem que essas pessoas medíocres, recalcadas, que não têm o alcance, que não têm o alcance de perceber e sentir a paixão que nós temos pelo nosso clube, que é isso que nos une. Não deixem, não deixem que eles escutam na cabeça de vocês que eu estou de um lado e vocês estão de outro. É mentira, eu estou sempre ao lado da torcida, sempre, sempre x, tá? O André sabe disso, o Paulo Serdão sabe disso e eu queria ter essa oportunidade de falar com vocês. Quando quiserem me afastar de vocês, mandem-nos para aquele lugar, tá bom? Que o meu lugar é junto com a torcida, com a mancha verde, com qualquer torcedor realmente apaixonado pelo nosso Palmeiras. Gente, conta comigo, é isso aí, é Tia Leila, é Mancha Verde. Obrigada, gente. Só pra informar de agradecimento, né? A gente, sei que você usa já a vida tradicional. Tem uma dedicatória importante aí que permite ver você como gente dela. Ó, tá escrito aqui, por acreditar na arquivocada de ser gente como a gente, a mancha verde agradece a Leila e ao Cezé nesses 36 anos de mancha. Obrigado, Leila. Gente, e eu que agradeço a vocês a me receber aqui no meio de vocês. Eu tô a mancha verde, eu tô Palmeiras. É isso aí, gente. Obrigado, Leila. Obrigado. Obrigado do fundo do nosso quintal, hein? Ficou marcado com a história isso aí, presidente. Ficou... Ele é o super-herói, mano. Ele é o nosso super-herói. Pra quem não acredita em super-herói, mano, a gente tem a prova viva que ele é o nosso super-herói. Ele resgatou a nossa entidade, entendeu? Então, uma salva de palmas pro Moacir aí. O bordão era chato pra caralho. Seguinte, dando continuidade aqui na nossa festa, a gente tem por costume homenagear algumas pessoas que despontaram durante esse ano, né? E algumas pessoas que fizeram a diferença dentro da nossa entidade. E... Sei que a gente tá vivendo um momento feliz em relação ao Palmeiras. É o ano passado. Começou o ano com a Penhão, né? Perdemos um pedaço da nossa história com aquela raça maldita lá. E a gente perdeu um pedaço da história. Mas no final aí do ano a gente... É, porque a gente não tá matando mais. Mas falando das homenagens aí, eu queria chamar no palco o Robicinho e a Gabi, que é lá de Brasília. Só pra explicar pra vocês, a gente tá passando um momento difícil de identidade. Hoje tem duas pessoas que não se encontram com a gente, né? Devido àquela friga lá em Brasília. E eles provaram pra gente a questão da união. A gente fala que estamos de união. Toda semana tem alguém da família indo pra Brasília. E o Robicinho e a Gabi jamais desamparou alguém da Mancha. Entendeu? Então a gente tem laços aí mundial, né? Eu até queria agradecer todas as subséries aí que estão por aqui. É do Nordeste, do Norte, do Sul do país, daqui da capital. Se a Mancha, ela é um monstro, se a Mancha é gigante hoje, é porque tem pessoas espalhadas na Mancha pelo mundo inteiro, mano. Então é por vocês, mano. A Mancha é gigante por causa de vocês, entendeu? A gente tem uma puta estrutura aqui, uma puta quadra. Mas se a gente não tivesse ninguém, a Mancha não seria nada, mano. Então vocês são monstros, certo? Eu queria chamar o Robicinho aqui e a Gabi. E pra entregar homenagem pra eles, eu queria chamar a Dona Gilda, que é a mãe do Lucas. E o Lucas faz uma foto pra caralho aqui pra nós, mano. O moleque foi injustiçado aí. Espero que ele esteja com a gente aqui o quanto antes. E ontem a gente teve uma notícia boa pra caramba com o GBL. Voltou pra casa, né? Voltou pros braços da família ali. Então, eu queria chamar a Dona Gilda. Eu queria chamar o Jorginho também. Cadê o Jorginho? Pra quem não sabe que a Gabi é mão do GBL. Eles podem falar melhor aí toda a assistência que a nossa rapaziada lá em Brasília tá prestando pra gente. Porque os caras vestem a mesma camisa com a gente, entendeu? Aqui a gente fala no sentido de família, mano. E não é brincadeira não, né? Jogando conversa ao vento não, certo? Porque o Robicinho nem conhecia o Jorginho. E os dois, o que fez um ajudar o outro foi a Mancha, mano. Foi o Palmeiras e é o skatebrega aqui. Então, Robicinho, obrigado por tudo que você fez, mano. Obrigado mesmo, mano. E a Gabi também. Não só os dois, né? A subset de Brasília. Mas os dois que tá sempre sendo incomodado lá. Queria passar a palavra pro Jorginho e pra Dona Gilda, né? A boa, galera. Bom, dizendo, o Robson é... Acho que é um irmão que a vida me deu, que a Mancha me deu. A Gabi, eles sabem que esses quase dois anos que a gente passou foram muito difíceis. Só quem já passou por isso, quem foi no presídio visitar alguém da sua família, sabe que todas as dificuldades e tudo aquilo que a gente passa. Longe de uma pessoa que a gente ama, né? E eles nos acolheram sem mesmo nos conhecer, né? Queria conhecer o Gabriel ontem. Ontem não. Já tem uns dois meses. Mas ontem que meu irmão saiu. E eles são família. Tudo que eles fizeram por nós, acho que nem familiares próximos fariam. Então é algo que a Mancha e o Palmeiras trouxeram pra gente e é inescritível assim. Então, eles são muito especiais. A gente tá passando pelo meu, o Jardinho, por um momento muito difícil. E assim, a gente não esperava encontrar alguém que fosse tão especial na nossa vida. É muito difícil. Mas Deus colocou as pessoas maravilhosas dentro de mim. É como se fossem meus filhos. Mas a família, né? Como filhos, eu amo demais eles que a família deles e todas as pessoas de casa. Então, eles são muito especiais. Especiais pro Lucas e pro Gabriel. O Gabriel, o Gabriel, graças a Deus, já abençou a batalha dele e está em casa. E o Lucas e o Neves, se Deus quiser. Mas eles foram maravilhosos, muito abestes santos. Fazendo constantemente, a cada quinze dias, ou até a cada semana, essa busca, né, de buscar a gente no aeroporto, levar até aquele lugar, né? Cabernos, o meu filho, o Gabriel, como essas. Assim que Deus abençou a família deles. E a mãe do vizinho também é muito especial, a dona Luzi. E Deus contribui em um dobro. Assim, com muita luz e muita felicidade. E a gente, a menina falando hoje, não é de responder nada. De todo o que você merece. Mas eu só gosto de dizer que eles sempre vão fazer parte da nossa vida, da nossa vida. Porque a gente é uma menina de pessoas. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado. E pela palestra de vocês também. A nossa Luzi. E a Luzi. E a Luzi. A gente logo logo. Esses meninos. O Gabriel, como o Lucas, vai estar aqui. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Então, a Luzi. Isso aí, rapaziada. O que é? O que é? O que é? Bom, uma outra pessoa que eu queria chamar aqui. É um moleque que chegou na mancha acho que há uns três, quatro anos. O cara tá aqui tindo o couro dele. E... Já tem uns dois anos aí que ele vive quase quarenta e muito horas ali na mancha. Acho que o rapaziada de subsete tem bastante contato com ele. Porque ele que faz as caquerinhas aqui, mano. Faz os pedidos. Ô, Gordinho. Cadê o Gordinho? Chega aí, Gordinho. Ai, ele nunca namorou, hein, meu. Hoje a gente dá uma maior namorada pra ele também. Certo, Gordinho? Moleque é da hora. Fazendo a voz pra caramba aí. Eu tenho o maior prazer de... De entregar uma homenagem pra ele. Porque... Se a mancha... Faz as festas com a idade de bancada, mano. O moleque é bom. Obrigado, meu amigo. Eu tenho a minha vez pra ele. No meio do campo. Eu tenho a minha vez pra ele. Não, eu tenho a minha vez pra ele. Não, eu tenho a minha vez pra ele. Vai, vai vai. Vai, vai. Vai, vai. Só agradecer aí a oportunidade de guardar, né. Os caras que a gente tem a pena... Eu gostei de falar que eu tive uma muita escola, aprendeu o que eu aprendi hoje, e o partilista que está aqui atrás hoje, eu cresci na mão já vendo esses caras fazendo o que eu faço hoje. Então, se eu faço um pouco do que eu faço hoje, é porque eu acredito esses caras, e independente disso, a gente vai parar muito. É nóis. Dá uma palma pro Gordinho aí, pô, que a gente fica solteira ali, ó, dá uma força pro Gordinho. Aí, Gordinho. E deixa eu dar mais dois caras aqui no palco. Arruma um ali, Gordinho, aqui, ó, solteira, né? Ele vai descer, ele vai descer aí, daqui a pouco. Dá uma brincadeira nessa parte aí, de todo o respeito, tá? É, queria chamar dois caras aqui, que é dois caras monstros, dois caras chatos pra caralho, então não ganha. Um, um que a voz dele é o... Representa a subsédia lá do Nordeste, né? Os caras do Nordeste gostam dele pra caramba, do Norte e do Nordeste. Até porque ele tem o dialeto de lá, então entende um pouco o carinho, o sotaque, né? Que é o papo novo. E o outro é o Reinaldo, que é chato pra caralho. E mesmo assim, os caras da subsédia, entendeu? De São Paulo. Inclusive, fizeram até homenagem. Cadê o Sapão? Cadê o Sapão? Os caras da subsédia, não entendi por quê, mas eles dão homenagem pra ele também. Assim, rapaziada, já tem dois anos que a gente tá na frente da entidade e eu sei a ferida que eles fazem por aí. Os dois fazem por vocês que não tão aqui junto, mais perto da nossa razão de existir, do nosso amigo que é o Palmeiras. Eu sei a correria que o Pato também faz, principalmente pros caras lá de cima, do sul também do país. Isso é correria que o Reinaldo faz também. Diz ele que iria largar nessa festa. Não sei se a Priscila tá aí amanhã dele, mas o passo dele for renovado por mais dois anos, tá? Só pra avisar, não vai largar nada. Mais dois anos não é o mínimo o passo tá renovado. Dá uma salva de palma pros dois aí, que os dois são nossos. Só quero agradecer, estamos aqui há algum tempo, né, Pato? Passamos algumas histórias aqui com essa rapaziada, com esses monstros aí. E eu só quero agradecer, porque o meu caráter, o que eu sou hoje, eu dei uma mancha verde, certo? Eu fui tirado aqui, tô desde 93 aqui, e tudo que eu sou hoje, além do meu pai, da minha mãe, da minha família, lógico, eu dei uma mancha verde. Aqui eu aprendi a ser homem, aqui eu aprendi a respeitar o próximo, aqui eu aprendi a amar o Palmeiras, certo? Nós estamos aqui, é aquele Palmeiras, certo? Só quero agradecer, mandar um beijo pra minha família, pra minha esposa, meu filho, tá lá em casa com 40 graus de febre hoje. E é isso, valeu, pessoal, obrigado. Reinaldo! Olha o que está bom. Olha, cadê o senhor? Isso aqui é uma pequena homenagem a um cara, que faz muito por nós. Se ele é chato, é chato porque ele gosta igual a gente. Reinaldo, pra você aí, homenagem do interior aí, você merece, cara, você é um cara da hora. A gente está aqui hoje de novo, é por causa de você, você sabe disso? E vamos que vamos, mano. É, bro, aí não, mostra aí. Obrigado, pessoal, obrigado. E quanto ao interior, eu quero falar o que eu mostro mais pra vocês. Eu sou chato, eu pego o pé, mas eu tenho o caso a vocês como minha família, certo? Nós temos, infelizmente, alguém que está prestes a perder o Alex, certo? Que a gente nunca pode esquecer disso, certo? Nós perdemos um cara a mil graus, que é do interior, como já perdemos outros. Mas a história desses caras não pode ser esquecida. E eu não vou perder ninguém, na minha missão, ninguém vai perder. E se Deus quiser, ninguém mais vai morrer, amando esses desgraçados aí, certo? Nós estamos aqui, valeu, um abraço, pessoal. Boa noite. Agradecer a presença de todos aí. Vou alvar a luz, porque eu tenho que abrir a luz para o final de a mim. E o bom presidente falou, a Manchester Force está com vocês. Então, a região sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. Hoje, aqui nessa festa, que é representante de todos os regiões do Brasil. Quase de todos os estados. Então, o trabalho que eu faço é simplesmente uma engrandecedida de idade. E é um trabalho que vocês merecem, porque a mancha é vocês, entendeu? Então, rapaz, obrigado mesmo de coração para quem está aqui hoje. Nós estamos com a mancha de luz, tá? Obrigado de coração. Não, é só fazer um redinho, velho. Franco, é nosso aí, meu parceiro. Tamo junto. Bom, e para finalizar, vou me chamar no palco aqui. Senhor Paulo Buozzi e o senhor Robertão, é diretor da Arena também, pode vir aqui. Para quem não sabe, Paulo Buozzi é vice-presidente do Palmeiras. Marius Gariotti já está aqui hoje, não pôde vir, ele teve um compromisso familiar. Pediu para o primeiro vice estar aqui. Eu acho assim, já tem uns dois, três anos que a nossa relação com o clube está bem mais saudável, né? Bem mais próxima. E tem que ser assim, mano. Que o Palmeiras é grande é por causa de nós, mano. Nós é o Palmeiras, entendeu? Então, mano, eles têm que ouvir a gente. Sim, eu sei que a gente erra às vezes, entendeu? Mas nós somos a alma do Palmeiras, nós somos espíritos do Palmeiras. E queria agradecer a presença dele, até porque três anos atrás tinha um presidente, um arrombado aí, que via a gente como inimigo, certo? Eu acho que não dá para se medir o amor, não dá para se medir o amor, não dá um sente de uma forma. Mas eu tenho certeza que ninguém ama mais o Palmeiras do que nós, entendeu? E amanhã elas têm a obrigação de passar o carro em cima da pele desviada do Caralba, certo? Não sei quem vai jogar, se é o Pedro, se é o Borja, se não vai jogar no sul, foda-se, certo? Mas eu queria chamar, tá aqui meu amigo Paulo Boosa. Às vezes ele escuta bastante da gente aí, algumas reclamações, né? Mas eu queria agradecer o respeito que hoje ele tem pela torcida do Palmeiras. Não só ele, como o Maurício também. Acho que assim, a gente diverge algumas vezes, né, de opiniões. Mas eu entendo que o nosso clube está no caminho certo, né? Todo ano a gente está ganhando um título, né? Espero que esse ano a gente ganhe a Libertadores e que a gente ganhe o Paulista em cima daquela raça maldita também. Entendeu? Obrigado, Borja. Obrigado pela presença. E aqui a casa é sua. Esse aqui, ó, é o seu povo. Entendeu? Você representa aqui, ó, todo mundo que está aqui. Obrigado mesmo. Muito boa noite a todos. Quero dizer que é uma honra para a diretoria da Sociedade Esportiva Palmeiras estar presente hoje aqui nesse dia tão especial. Eu quero, em meu nome, em nome do presidente Maurício Cagliotti, em nome do maior campeão do Brasil, em nome do Teca campeão do Brasil, dar o parabéns para a maior torcida do Brasil. Parabéns, Magia Verde. Eu quero também dar os parabéns para a escola de samba da Magia Verde que conquistou um magnífico título de campeã do Carnaval de São Paulo. Com certeza, o primeiro de muitos títulos que virão. Esse título, todo palmeirense se orgulhou muito. Por isso, muito obrigado, Magia Verde. O maior patrimônio da Sociedade Esportiva Palmeiras é o seu torcedor. Então, por isso, mais uma vez, muitos anos de vida, Magia Verde. Parabéns para vocês que muitos títulos venham, tanto no futebol como no Carnaval. Muito obrigado. Aqui é uma camisa tradicional nossa, numa dedicatória, certo? E obrigado pelo respeito, obrigado pelo carinho. E aí, uma escola passou o que a gente passou. De chegar em 2005, no tão sonhado grupo especial, em 2006, a liga de conseguir vergonhência de desfilar no grupo esportivo, fomos perseguidos há dois, três anos, desfilando sozinhos, e ninguém acreditava na gente. Entendeu? Então, esse título aí, Paulinho merece pra caralho. Paulinho é um monstro, é monstro dos monstros. Se a mancha é o que é hoje, se a gente tem o patrimônio que a gente tem hoje, é devido caro. Então, mesmo ele não estando aqui, eu queria que todos dessem uma salva de palmas aí pro Paulinho. Eu queria mais uma vez agradecer a Leila, né, que ela nos ajudou bastante no carnaval. E eu tenho certeza, mano, que todo mundo ficou orgulhoso de ver a mancha inteira, a mancha, a semana inteira, no SPTV, na Fátima Bernardes, no Jornal Nacional, só falavam mal da gente. Tiveram que nos engolir, mano. Se é que falar de bem da gente, sim. Mas é branquinho, mano, é só pra fazer carnaval também, né? Mas é preto, tem branco, tem vermelho. Mas era tirado de escola de branquinho. Olha o que a escola de branquinho fez aí. E é o primeiro de muitos, mano. Olha o roscão, olha o roscão. É isso aí, André. Valeu mesmo. Vou te falar uma coisa, eu que já tô aqui desde 85, acho que já faz uns 34 anos aí que eu tô nessa aí. Tá legal. A gente agradece. Paulinho, eu tenho certeza que vai adorar. E vamos ser bicampeão, né? O ano que vem, vamos comemorar mais um aniversário do bicampeonato. Valeu. Valeu. Parabéns pra você Nesta grata querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta grata querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitas felicidades Muitos anos de vida Valeu, valeu. Valeu, valeu, bate o balão aí Tchau, 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 tchau Muitas felicidades Muitas felicidades Romaga, mancha E aí! E aí! Foi por uma lança! Oh! 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 Não é para vocês! Só vocês! Só vocês! Só vocês! Com a glória a Sônia E pegou minha vida A linha do mar E é mancha Vamos lá, vamos lá 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 Salve rapaziada, estamos aí completando mais um ano de entidade, com certeza hoje a mancha tem essa grandeza devido a disponibilidade de vocês, a entrega de vocês, a doação de vocês. E além disso eu queria parabenizar todos os manchistas aí do mundo inteiro, que se hoje a mancha se tornou esse monstro, essa potência, essa família, foi porque 15, 20 loucos lá na década de 80, começo da década de 80, já visualizava a entidade grandiosa, mas com certeza se não fosse todos os manchistas aí, a gente não estaria no patamar que a gente está hoje. Então, vocês fazem parte dessa grandeza, muito obrigado, parabéns mancha verde, 36 anos.